e tu que dieta que tu faz faz alguma dieta dieta do que tipo qual que é só aqui que você come comida não tem a senhora dessa é maconha tá bem aí eu tava lá e pá era uma neurose aí pique o gerente era pede para sair falava assim não esse tipo tipo bop você acha que eu queria tá aqui eu queria tá na minha casinha de campo eu não queria tá aqui logo menos eu vou sair tá assim eu preciso tá passando por tipo fazendo a minha mente porque eles não manda embora é eu falava todos os dias eu falava o jeizo foi me buscar no dia que eu pedi as contas foi a única testemunha trabalhou quantos anos lá três eu chorei parece que eu tinha perdido um ente fala aí gente mas é normal detalhe é porque a pessoa para ela se desligar para ir para o próximo nível às vezes ela não consegue entender eu tava com medo sério foi melhor que eu fiz mas eu tava com medo aí chega em casa passou uns dias e eu comecei a ficar nervosa com as coisas contando já nossa história amigona aí eu era já pá aí eu estressada eu tinha uma lojinha online de bolsas aí meu irmão nossa você tá muito nervosa mas não é porque em paralelo a isso quando ela trabalhava no banco eu falei para ela regida se você acha que não vai dar certo faz um teste pega algo só em paralelo ao que você já faz quando você vê que começou a virar você não vai querer saber de banco não tem banco certo e essa hora eu já tava virando para você já era o jogo já tinha virado já já tava eu já tava lá na frente você já tava não era mas eu já tinha certeza que eu ia ser que era aquilo entendeu então depois eu já tinha sentido como que era trabalhar para mim mesmo a teus são os meus horários as minhas responsabilidades já vi que dava certo e eu falava todos os dias só que a regina para desapegar tipo foi quase um ano tipo eu já trabalhava para mim já viajava tipo eu tinha tempo para tudo aí eu falava para ela falar e não dá eu trabalhava eu falava regina mas trabalhar com onde fazendo que com quem sua loja de roupa era física ou era online era online a gente chegou a montar físico mas não não rolou porque eu não eu não tinha tempo tipo para cuidar e não dava tão certo porque eu já tinha um monte de divulgação as coisas do meu próprio instagram para fazer sozinha melhor uma puxada sim hoje você tem loja de roupa não não hoje eu tenho só a agência de marketing digital e tem uma franquia de bronzeamento legal em bronzeamento bom né mara mara né dá um troco branco né tudo a marquinha eu não mas muita gente que gosta da marquinha assim não a marquinha é bonita lógico aí tem o meu a minha unidade fica em pirituba perto de casa a unidade do belas bronze já eles tem vários bronzeamento em são paulo e eu comprei a franquia enfim né gente bem legal pedi as contas eu não cheguei em casa comecei a mudar meu amor então vai volta montando vocês não prestem atenção em mim eu tô prestando você tá louco tá doida não fala isso jamais toda aqui ó pera eu tô focado porque falava assim tô nem mó neurose tô focado em você aí você foi lá aí foi e chegou o tempo desculpa como que você pediu as contas conta aí para mim você chega no meu gerente geral quem era o gerente não 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 ok já falou o nome desse cara aí que ele era muito chato e fala o nome dele já não trabalha mais lá você não deve mais nada para o banco filho esquece você não deve mais nada problema é processando eles mesmo então era o Adria cheguei aí Adria 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 comédia aí quem é o gerente do Adria para gente falar com o gerente do Adria para falar com quem é o dono do Adria a gente quer falar com ele acho que falou com o gerente do Adria enfim aí falou com o Adria chegou lá para o Adria na frente dele é aí ele tá isso mesmo o resto tá fazendo a melhor decisão da sua vida sua saúde mental em primeiro lugar e eu igual a desgraçada sofrida parecendo a Graziella Massafera lá aí mano meu irmão foi me buscar e eu cheguei em casa passou uns dias descobri que eu tava grávida eu falei puta que pariu o que que eu fiz da minha vida ficou grávida eu pedi as contas aí agora eu tô grávida porra não tem convênio eu morava na no na Viela fala aí de insola e aí mano falei é isso então vou começar a ser digital eu já postava muita coisa já passava no dia a dia com meus pais na verdade eu tô no tempo já na internet só que meu público não sei é uma mina muito louca que vem de um tempo já eu vim do Snapchat aí a galera de lá falei gente vou migrar para o Instagram na época tô desde o começo do Instagram e aí era o dia a dia tal maquiagem pai pum aí foi eu fui mudando era isso que você postava sua maquiagem e tal quando eu saí do banco aí eu comecei a focar em outras coisas decoração viagens aí foi vindo a galera e grávida grávida e postando tem que ser grávida é isso que eu falei tem que acontecer alguma coisa séria eu sou menino menino seu filho menino menino já tinha nascido menino o meu já tinha já tinha um ano e meio né o tatá quando você engravidou filho até o até o dia do nascimento da minha filha foi épico foi eu acompanhei eu eu tenho que tá né nesse dia eu saiu do banco a gravidez e aí mano a gravidez e cai põe barrigão e tal era um impulsionamento para as coisas darem certo e tem de ter loja fazia passar mano tudo eu era mano o corre grávida eu e ela grávidas eu fui até o último dia e ela também até o último dia trabalhando a e a a